Olá, graças e paz, boa noite a todos. Para vocês que estão comigo agora, no início desta noite, às 18 horas, sejam muito bem-vindos. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde ou boa madrugada, eu não sei exatamente o horário, mas eu creio, em nome de Jesus que a sua vida já está sendo transformada. Estamos iniciando, para honrar a glória do Senhor, o poder da palavra de Deus com pensamentos poderosos. Estamos no último módulo, módulo 5, autoconhecimento. É tolice imaginar que mentirinhas são inofensivas, porque entre o que você conta e o que o outro entende a uma distância. E uma distância maior ainda cada vez que essa história é passada para a frente infinitas vezes. No final pode ter consequências muito sérias. E a origem foi apenas uma mentirinha buba. Não há dúvidas de que apenas a verdade liberta. A verdade traz paz e edifica. A mentira destrói e desúne. O caminho do bem, da justiça e da fidelidade ensinado por Deus é o caminho da verdade. É por ela que devemos nos guiar. Quando conhecemos a verdade e desenvolvemos apreço por ela, junto vem o bom senso, a noção de justiça e de respeito ao outro e as circunstâncias que o envolvem e que muitas vezes desconhecemos. Por isso, antes de acionarmos a língua, é recomendável pensar, refletir até que ponto o que vamos dizer precisa ser dito. Se mentir não deve ser uma prática sob nenhuma hipótese. Falar a verdade deve ser um valor inegociável em nossa vida. Da mesma forma, vigiar para que a verdade não se torne um instrumento de discórdia ou um mero exercício egoísta para satisfazer o nosso ego, ao invés de promover o bem comum. Preste atenção. Mentir para evitar situações difíceis pode virar hábito. E depois de instalada, não é fácil abandonar essa muleta emocional. Trate como se fosse um outro vício qualquer. Identifique os gatilhos e se proponha a não mentir durante um dia todo, enfrentando a mudança dia após dia. Para conseguir, é importante o seu autoconhecimento. Reflita. Lembra-te no início que lhe recomendei ter em mãos um bloco de anotação de um caneta lápis? Então, se você não os tem agora, também acredito que ficará corrido? Volte o vídeo após a oração e faça as anotações para colocar em prática na sua vida agora, logo nesta semana. Primeiro, quais são os reais medos que o fazem mentir? Segundo, como se sente quando alguém percebe que está mentindo? Terceiro, como se sente quando descobre que alguém mentiu para você? Quarto, se acha incapaz de manter amizade sendo sincero? Quinto, é o último, você mente para si mesmo? Importante, muito importante. Agora chegamos ao momento de meditarmos no versículo chave no dia de hoje. João 8, versículo 32. É possível uma pessoa sentir-se livre e, ao mesmo tempo, submeter-se ao evangelho de Cristo? Tiago diz que sim. O evangelho é a lei perfeita que dá liberdade às pessoas. Se alguém examina bem essa lei e não a esquece, mas a põe em prática, Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Tiago 1, versículo 25. A definição mais simples e mais profunda de liberdade afirma que ser livre é tomar decisão conscientemente. Aceitar o senhorio de Jesus Cristo é um exemplo concreto de assumir a liberdade. Tiago vê três passos nesta decisão. Primeiro, examinar bem, sem superficialidade. Segundo, não a esquecer. Isto é, seus princípios estão presentes em todas as circunstâncias. Terceiro, põe em prática. Age coerentemente. Consequentemente. Após enunciar os três passos da liberdade vivido na decisão cristã, Tiago conclui. Deus vai abençoar tudo o que essa pessoa fizer. Por quê? Porque escolher obedecer a Deus é um ato conjunto do nosso espírito, capacitado pelo espírito de Cristo. Logo, compreendo sua própria promessa. Eu venci o mundo. Cristo, garante-nos sua vitoriosa benção durante todo o tempo de nossa submissão e comunhão com ele. Jesus Cristo é enfático. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Por falar em liberdade, preste atenção. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele nos libertou do pecado e da morte. Jesus pagou um alto preço com o seu próprio sangue derramado lá na cruz. E o que temos feito com a nossa liberdade? Devemos usar nossa liberdade com prudência. As escrituras dizem que podemos todas as coisas, mas nem tudo convém. Então, vamos usar a liberdade para ajudar outros cativos em pecado e em ideias falsas sobre Deus. Vamos usar a liberdade do espírito para sermos transformados como Cristo. Segunda de Coríntios, capítulo 3, versículos 17 e 18. Vamos usar nossa liberdade para celebrar e adorar a Deus. Receba essas palavras em nome de Jesus. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai. Estamos agora no início desta noite, segunda-feira, louvando e glorificando o seu santo nome. Aprendendo e compartilhando do que tudo conhecemos hoje. Aprendemos no dia de hoje que mentir não é uma solução. Pelo contrário, é ruína da alma. É o extermínio do caráter humano. Jesus Cristo, grande e poderoso Senhor. Muito obrigado por me libertar através da sua graça. Eu sei, querido Pai, que este presente foi dado para mim com um grande custo. Para minha família, para os meus amigos, parentes queridos. Por todos que estão aqui agora. Foi um grande custo. A humilhante tortura e morte de Jesus. Então, Senhor, meu Deus e meu Pai. Usa-me, querido Pai, para abençoar outras pessoas através desta mensagem que ainda não acharam sua liberdade em Jesus. Repreendemos todo lábio mentiroso. Aproveitamos este momento, Pai, para repreender nosso olhar, nosso pensar, nosso ouvir, nosso sentir. Tudo que é impuro seja lançado por terra. Aproveitamos e abençoamos aqueles que têm lutado contra a mentira, a soberba, a arrogância, o orgulho, o egoísmo. Aproveitamos e incluímos as nossas famílias em oração para a blindagem espiritual. Toda a inveja, toda a maldição que foram lançadas contra as nossas famílias seja jogada por terra, Pai. Abençoa os nossos projetos, Pai. Mas sabemos que os seus planos são os melhores que o nosso. Reestabeleça o caráter daqueles que perderam seu emprego, Pai. Estão passando pelos momentos difíceis da vida, adoecidos. Abençoa esta família que vem lutando e vive em pé de guerra. Usa, Pai. Usa o seu amor para nos abençoar, para nos edificar, para que tenhamos mais empatia com o próximo. Em nome de Jesus, meu Salvador, toda a honra e toda a glória, Pai, seja dada a Ti. Em nome de Jesus, abençoa a nossa semana. Abençoa os nossos projetos. Abra a porta de emprego. Restaura os enfermos. Restaura a nossa dignidade. Restaura o seu bem maior. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. E eu finalizo com esta reflexão para todos nós. Todos nós já experimentamos o que é viver como se estivéssemos presos. E Jesus explicou o porquê quando disse que todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Mas ainda bem que Jesus nos deu a solução. E foi hoje, na mensagem de hoje. Ele disse que quando conhecermos a verdade, seremos livres. Mas você pode estar perguntando ainda, irmão Márcio, o que é a verdade? E eu lhe explico mais uma vez. A verdade não é um conceito ou uma ideia. A verdade é uma pessoa. Jesus Cristo. Jesus disse, eu sou a verdade. Se você conhecer a Jesus, será livre. Se você está vivendo preso a algum vício ou modo de vida errado. Incluímos aqui a mentira, a soberba, a arrogância. A lista é grande. Jesus é a única solução para você. Clame a ele. Olhe para ele. Aprenda sobre ele. E ele te libertará. Não hesite. Compartilhe esta mensagem. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva em nosso canal. Ative as notificações. Recomenda e compartilhe. Que Deus nos abençoe abundantemente. E ative as notificações.